Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei, não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu garante E descansa Esse mal não é pra morte E descansa Sou eu que tô tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar E descansa E descansa Descansa Quem te prometeu garante E descansa Esse mal não é pra morte E descansa E descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina E antes de tudo eu já existia Eu souoyu Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte E descansa, sou eu que tô tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisas descansar Só precisa descansar Já tenho a tua vitória Obrigado.